Música Na companhia do nosso delegado provincial e do nosso mandatário Por todos ou quase todos os distritos da nossa província Fomos a Murrumbala, fomos a Derre, Pinda, Megasa Fomos a Mopeia, fomos ao Luabo, fomos ao Xinde Vocês, quem é do Xinde aqui para levantar o braço? Viva o Xinde! Viva! Nós fomos ao Xinde Mas para sair daqui até chegar ao Xinde, leva dois dias Leva ou não leva? Leva! Leva ou não leva? Leva! Um dia daqui até Luabo Depois entrar num barco Se tiver a sorte, apanhar um barco a motor Senhor, leva-te cinco horas para sair do Luabo até ao Xinde Se for um barco a remo, imagina quantas horas leva? Música Mas meus irmãos, no tempo colonial Saia de Glimania um macho-bombo Chegava no Xinde ou não chegava? Chegava! Chegava ou não chegava? Chegava! Mas hoje o Xinde está isolado O Batelão desapareceu E não há planos para repor o Batelão E reconectar Xinde com o resto da província das Aveses Durante a nossa viagem Fomos ao Luabo E no Luabo caíram nos lágrimas O Luabo está abandonado Quem é do Luabo aqui? Quem é do Luabo? Luabo está esquecido ou não está esquecido? Luabo do alho, oca do alho Oitino do alho, oco do alho Omopeo do alho, oco do alho Encontramos aquela fábrica de açúcar Que era a joia da economia de Moçambique Não era só da Zambésia As fábricas da Senna Solar State Era uma joia Como dizem os outros Era o Rolls Royce da economia moçambicana Mas hoje é um conjunto de sucata abandonado Fomos a Murrumbá, a Sede Para além de Pinda, Megaza E encontramos a fábrica de descarroçamento do algodão Literalmente as moscas Abandonada Murrumbá era o celeiro do algodão da nossa província Era ou não era? Era ou não era? Era Por que a fábrica da Borouro não está a funcionar? Alguém sabe porquê? Não Por que as fábricas da Madal não estão a funcionar? Alguém sabe porquê? Não Por que a fábrica de descarroçamento do algodão em Murrumbá Deixou de funcionar? Alguém sabe porquê? Não Por que a fábrica de açúcar do Luabo deixou de funcionar? Alguém sabe porquê? Não Por que as fábricas do chá do Gurú, de Taquane, de Socon deixaram de funcionar? Vocês sabem porquê? Não A razão é muito simples É porque nós não temos governo Não temos o quê? Governo Não temos o quê? Governo Não temos o quê? Governo Temos um grupo de malandros Um grupo de bandidos Um grupo de ladrões Um grupo de assassinos Que só sabe roubar É ou não é? É ou não é? É ou não é? A ou não é um bavão que é um bavão Um grupo de rapaz O FANIELA VOTO PONE